Agora nós vamos fazer um exercício sobre tipologia textual. Então vamos identificar nesses trechos se nós temos dissertação, se nós temos narração ou se nós temos descrição. Vamos lá? Identifique os trechos de acordo com a tipologia textual. Use as legendas. 1. Dissertação. 2. Descrição. 3. Narração. Então vamos lá. Ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não, acontecido num determinado espaço e tempo, envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto. Ou seja, nesse texto há progressão temporal. Então nós estamos falando da narração, certo? Esse primeiro, narração. Agora vamos ver aqui o segundo. Ato próprio de textos em que retrata, de forma objetiva ou subjetiva, um lugar, uma pessoa, um objeto, etc. Com abundância de uso de adjetivos. Não há relação de temporalidade. Não há relação de temporalidade. Nós já falamos sobre isso. Essa relação de temporalidade. Se não há temporalidade, não há progressão temporal. Sendo assim, é uma característica de quem? Da descrição. E por fim, então, pessoal. Ato próprio de textos em que há posicionamentos e exposição de ideias, cuja preocupação é a defesa de um ponto de vista. Sua estrutura básica é a apresentação de ideia principal, argumentos e conclusão. Principalmente aqui, gente, um ponto de vista, porque você vai analisar, você vai defender, você vai argumentar e muitas vezes até provar esse ponto de vista. Certo? E isso é o que? Uma dissertação. Então como é que fica a resposta ao nosso exercício? Aqui, narração, descrição e dissertação. O que fica a resposta ao nosso exercício?